Olá, bem-vindos ao Cinemarda e mais um programa especial da série Meu Filme de Cabeceira. Minha convidada hoje é a Janaína Monteiro. Ela é crítica de cinema, música, cultura pop em geral e escreve para o site do Mundo Bacana. Tudo bom, Jana? Tudo bem, Marden. Obrigada pelo convite, mais uma vez, de participar aqui do teu canal. Hoje a gente vai falar sobre o meu filme de cabeceira. E qual é? E vamos lá. Eu escolhi o Em Algum Lugar do Passado, Somewhere in Time, com o Christopher Reeve, a Jane Seymour, o Christopher Plummer. Porque me traz, assim, eu não fui muito pela técnica, eu poderia ter escolhido um Kubrick, ou eu tenho uma lista de filmes, né? Esse filme foi um filme que foi, assim, ridicularizado, não sei se é essa palavra certa, pela crítica na época. Então, mas a própria protagonista, ela falou numa entrevista que é um filme pra audiência. É um filme pra audiência e não pra crítico, né? Então, e esse filme me lembra, sobretudo, assim, pra começar, ele é de 80, né? O ano que eu nasci. Então, eu lembro do meu pai, sentado na poltrona de casa, com o LP do filme, ouvindo ali na vitrola, sentado, lembrando, não sei, né? É que a própria trilha, ela tem essa questão emocional muito forte e de transcendência, que eu acho que casa perfeitamente com a história. E é engraçado que é um filme que eu descobri por conta da trilha sonora do John Barry, né? É, além da trilha sonora do John Barry, que é um dos grandes compositores norte-americanos, fez muitas trilhas fantásticas pra cinema, inclusive o tema do James Bond é dele, mas nesse filme em particular tem um tema clássico que se popularizou bastante na época por causa do filme, né? A rapizódia sobre um tema de Paganini, do Rachmaninoff, que... É, eu até criei e falava. Tocou demais, tocou demais, né? Popularizou-se muito por conta do filme. Sim, sim. Além da trilha do John Barry, o John Barry, ele fez trilhas pra filmes incríveis, Dança com Lobos, Pegue Sul, acho que o Midnight Cowboy também é dele, e ele concorreu a prêmios, ganhou, né? Deve ter ganho Oscars e... Mas a trilha, a música do... Eu até treinei em Marden pra tentar falar o Rachmaninoff. Amo demais, assim. Então, eu fui... O que me trilhou, assim, pra me apaixonar por esse filme foi exatamente a trilha sonora, O roteiro também, né? Do... No Madison, ele é baseado no livro, né? E o mais incrível é que, assim, além dessa questão afetiva, eu... Tem a questão que o filme trata de fantasia, que é um tema que eu adoro, viagem no tempo. Então, essa questão de física quântica também, ele não usa, por exemplo, efeitos especiais, né? Então, ele mexe muito com essa questão que eu acho que... Eu acho, né? Fantástico, assim. E outro lado também, que eu sou muito romântica ainda, posso me considerar romântica. Então, apesar de toda essa, né? Modernidade líquida, assim, é um filme que acho que sobreviveu, assim, tá envelhecendo bem por conta disso também, sabe? Tanto é que é um dos poucos casos que existe uma base de fã-clube, assim, de filme. É muito curioso, né? Então, por mais que ele tenha sido ignorado pela crítica, assim, muito por conta do Christopher Reeve, né? Porque ele tinha feito Superman, então o pessoal tava na expectativa de qual seria o próximo filme dele. E daí vem essa história açucarada, né? Tchau, tchau. E aí, talvez... E eles estavam passando por um momento... Parece que tinha uma greve na época também, e... E estavam lançando Blues Brothers, e daí meio que abafou, né? O lançamento do livro, do filme, desculpa. Mas, assim, é engraçado que você vê as entrevistas, né? Dos atores, e... E o filme fez um enorme sucesso no mundo inteiro, principalmente lá no Oriente. É... O filme ficou um ano, um ano, um ano encartado sobre o filme. Ele só fracassou nas bilheterias dos Estados Unidos. No Brasil, ele foi muito bem. Na Europa, foi muito bem. Na China, como você acabou de falar, no Oriente, foi extremamente bem sucedido. E da parte do Christopher Reeves, eu achei uma postura dele muito corajosa, né? Porque ele vinha do grande sucesso do Superman, que tinha sido lançado dois anos antes. Ele veio a fazer pouco depois o Superman 2, mas ele poderia ter optado facilmente por um filme de ação, um filme numa linha mais próxima do Superman, assim, com ação, com efeito, com tudo, que era o que muita gente esperava na época. Eu acho que o próprio agente dele esperava algo assim. Mas ele toma uma decisão que eu acho muito corajosa, de ir para um terreno completamente distinto, né? Ele opta por uma história romântica de ficção científica. Exatamente. E é curioso, porque a escolha do Christopher Reeves, você vê um metro e noventa e três ali, né? E a questão é que ele tinha essa... Ele é o Superman, aquela pessoa com um porte físico, né? Assim, bruto, não sei se é essa palavra, mas assim, forte, né? E arroto. Mas ele tem uma doçura, né? Na interpretação e um ar de comicidade. Você vê no filme que a afeição dele, quando ele olha para o retrato da atriz ali, ele se apaixona. É tão real aquilo, né? A emoção que eles sentem. Inclusive, a atriz, a protagonista, ela contou... Elis McKenna. Essa é a Elis McKenna, né? A atriz, por exemplo. A personagem. A personagem. A vida real ali, quando eles estavam filmando, eles se apaixonaram de verdade, assim. Ela contou numa entrevista e teve toda essa química e foi real, assim. E isso contou muito para a história, né? Para a narrativa. Então, foi... Eu acho que, assim... Eu sempre me emociono quando eu vejo. E justamente por conta da trilha. Porque eu acho que a trilha... Sem essa trilha, não teria sentido para mim. Inclusive, o John Barry. Quando ele estava escrevendo a trilha... Eu imagino que, quando eu fui ler a respeito, ele não tinha nem budget para pagar o John Barry. Ele recebeu depois, né? Os royalties e direitos autorais. E ele tinha perdido os pais. Ele tinha perdido os pais num intervalo de tempo muito curto. Então, ele colocou toda emoção nesse tema do filme. E dá para a gente sentir, né? Porque é muito visceral. É muito forte, né? E o roteiro do Madison é incrível. Porque, assim... Ele colaborava. Ele fez vários roteiros também para o Twilight Zone. E você gosta muito, né, Martin? Sim. Inclusive, um dos episódios mais importantes da série foi ele que escreveu, né? Eu vi esse filme quando ele estreou no cinema, em 1980, no ano que você nasceu, como você disse. E duas coisas me chamaram a minha atenção para ver o filme. O próprio Christopher Reeve, né? Que eu conhecia do Superman. Gostei muito do Superman filme. E era o filme novo dele. Eu queria ver. Mas, principalmente, com o roteiro do Richard Madison. Que eu já conhecia de vários episódios que ele escreveu do Além da Imaginação, do Twilight Zone. E eu achei muito curiosa, viu? Muito curiosa essa mistura que ele sempre fez na série. E imaginei que ele faria também no filme, né? E eu me lembro muito bem da sensação... Naquela época, não existia internet. O acesso à informação era bem mais difícil. Então, na maioria, ou na totalidade das vezes, a gente ia ao cinema praticamente sem saber nada sobre o filme. Quando muito, você reconhecia, como foi o meu caso, o nome de um ator, o nome de um roteirista. Ou de um diretor. Esse diretor é Janot Zivark, que é um diretor francês. Que se criou na Argentina e depois se mudou para os Estados Unidos. O único filme que ele havia dirigido antes, que é um filme que eu detestei, foi o Tubarão 2. O Tubarão 2, é. Ele tinha dirigido um pouco antes o Tubarão 2. Então, pelo diretor, eu já não fiquei muito animado. Disse, cara, esse é o cara que fez Tubarão 2, que é uma droga. Pois é, lembra quando a gente conversou? Eu falei, eu vou escolher esse filme, Mário. Só que, assim, não é um filme de diretora. Não, claro, eu sei. Mas, assim, é um filme mais de roteirista, né? E faz a trilha mesmo, porque a trilha é uma das trilhas mais importantes do cinema. Mas é curioso, porque esse diretor, ele fez carreira na televisão, né? Exato. Ele é um diretor, basicamente, de televisão. E sabe qual foi o filme que ele fez logo depois desse, Jana? Qual? Supergirl. Supergirl, é verdade. Supergirl. Supergirl. Mas ele dirigiu, tipo, o Supernatural, Fringe. É, ele dirigiu vários episódios de série. Aquele Small View, ele dirigiu vários episódios. Ele é, basicamente, um diretor de TV. Um diretor de TV. Acho que 80, 85% dos trabalhos deles são pra televisão. Pra cinema, ele dirigiu pouca coisa. E, seguramente, de todos os filmes que eu vi feitos pra cinema que ele dirigiu, em algum lugar no passado, é disparado o melhor de todos. Sim, é mesmo porque ele tem poucos filmes, assim, na carreira, né? Porque ele partiu logo pra TV. Mas isso também não desabona, né? Não, de forma alguma. Não. De forma alguma. O cinema é um trabalho coletivo, né? E ele foi uma peça nessa engrenagem, né? Ele não desandou o caldo do filme, né? Ele fez tudo direitinho, tem um elenco legal, tem um roteiro legal, tem uma música legal. E o diretor ficou legal também. Eu até falei, é um filme fora da curva, né? Porque a gente fala, não, eu vou falar sobre um Kubrick, vou falar sobre um Lynch, vou falar sobre Scorsese, vou falar... Mas, assim, o filme em si, ele tem, como eu tinha dito, ele tem uma base de fãs. Inclusive, se você for entrar no site do Grand Hotel, lá em Michigan, né? Numa ilha. Sim. Eles colocam ali que as convenções, ocorre todo ano uma convenção que reúne fãs caracterizados, né? Eles colocam os figurinos. Aham. Acho que teve um ano, 2019, a Jenny Seymour, que ela tá belíssima, ela tá com setenta e poucos anos. Maravilhosa. Ela participou. Então, inclusive, acho que até entrei no site pra ver e, curiosamente, vai ser agora final de outubro, né? Eles reúnem todo ano os fãs, os fãs do filme. Tem fã clube, tem... É impressionante. Então, é um filme que começou sendo criticado e virou um filme, né? Um sucesso, um clássico cult, né? Cult, né? Cult, claro. Tem uma história bem curiosa, bem legal, envolvendo a produção do filme. No único cinema que, na época, existia na região onde o filme foi feito, próxima à locação do hotel e tudo, o dono do cinema resolveu exibir o Superman, por saber que o Christopher Reeves estava lá. E toda a equipe técnica, o elenco, foi ao cinema junto com os moradores da região pra assistirem ao Superman. E aí teve uma certa altura que deu uma pane no projetor e ficou sem áudio. Só imagem, né? E aí o Christopher Reeves, no senso, assim, bem espirituoso e gentil também da parte dele, ele se levantou no cinema e começou a falar as falas do Clark Kent e do Superman pra a cena, como se fosse, assim, uma dublagem ao vivo, né? As cenas do filme passando na tela, sem áudio, e ele falando ao vivo as falas do Clark Kent e do Superman. Então, foi aplaudido, todo mundo adorou. Deve ter sido algo muito legal e muito generoso também da parte dele. Sim, sim, parece que ele era uma pessoa, assim, muito generosa, né? E ele faz muita falta, né? Vamos combinar aqui. Eu acho que ele tinha uma carreira, né, depois da condição do acidente, que podia estar aí, né, fazendo filmes incríveis e foi uma pena mesmo que aconteceu com ele. Tanto que a Jane, que interpreta a Elisa McKenna, ela disse que ficou amiga, eles ficaram amigos até a morte dele. Porque o laço que eles criaram, assim, durante o filme foi muito forte, né? Então, e eles ficaram amigos até ele falecer. Mas, e tem a questão também, o filme me chamou muita atenção, que é essa questão de viagem no tempo também, porque depois desse filme, vários outros foram feitos, né? A gente lembra, tem até a questão de tempo, tem vários filmes que brincam com essa situação, né? E quem não gostaria, né, de viajar no tempo, por exemplo, pra eu ver um show do Elvis, né? Realizar uma auto-hipnose, eu quero realizar uma auto-hipnose pra lá assistir a um show do Elvis ou, né? É uma situação que gera essa curiosidade na gente e eu acho, é bem gostoso de assistir, assim, né? Só que o final, né? Não vou dar spoiler pra quem não viu, pra nova geração, não sei o que não... É um melodrama, né? E é uma tragédia, assim, shakesperiana, né? Sim. Então... Com tudo que tem direito. Com tudo que tem direito. Então, é pra você... Nossa, no final do filme você sai da... Imagino que no Martin viu, né? No cinema, que muitas pessoas devem estar saindo, assim, com uma caixa de lenço de papel, não, né? Mas, Jana, eu queria resgatar... Eu queria resgatar algo que você falou no comecinho da nossa conversa. Você disse... O filme foi lançado no ano que você nasceu e você disse que teu pai gostava muito de escutar trilha sonora em casa e que foi a partir da trilha que você teve essa curiosidade despertada pra... Você lembra que idade você tinha quando via esse filme? Você deve ter visto na televisão ou num videocassete, como você... Não, sim. É engraçado que eu não consigo me lembrar quando eu ouvia a trilha, eu ouvia aquele disco, eu falava, mas que diacho que é... Da onde que surgiu essa música maravilhosa, né? E eu não consigo me lembrar porque faz muito tempo mesmo, né? A primeira vez que eu fui ver, provavelmente, foi na TV ou a gente alugou, né? Mas na TV passava muito, né? Então eu passava no Supercine, eu não sei em qual sessão, assim... Mas depois eu fui, né? Tem o DVD dele, daí a gente tava no catálogo da Netflix, durante a pandemia eu assisti, então é um filme que eu... Só que assim, eu preciso me preparar toda vez que eu vou assistir porque eu me emociono, sabe? Me emociono muito, porque a trilha, né? É um gatilho ali, porque é incrível como casa, né? E desperta essa sensação, essa emoção nas pessoas mais sensíveis, né? Inclusive, esse foi um dos contos que os críticos mais rechaçaram lá, que assim, é abuso da trilha, abuso de Rahmaninov, né? Então toda vez que eles se encontram, tá lá, a música aparece, a música, né? Então eles, não, é muito, é muito, muita música, muito... Mas não tem como, né? Eu acho que faz todo sentido, né? Mas eu nunca achei a trilha desse filme intrusiva, assim, no sentido de... Eu acho ela, como você bem disse, ela é bem adequada à história que tá sendo contada, é uma história romântica, a música é romântica, a música é envolvente, e não me incomodou. Eu lembro, quando eu vi esse filme, quando ele estreou, eu tinha 17 pra 18 anos, e eu gostei do filme já de cara, e é um filme que, de tempo sem tempo, eu revejo. Essa semana mesmo, quando você me disse que esse seria o seu filme de cabeceira, eu revi ele quase inteiro, pra lembrar de algumas coisas, e aquela sequência inicial que me impactou bastante quando eu vi a primeira vez, ela ainda tem o mesmo impacto. Aquele comecinho, que aí não é spoiler, né? Tá bem no começo, ele tá lá colhendo os elogios de uma peça dele, que ele acabou de cenar, a personagem do Christopher Reeve é um dramaturgo, um jovem dramaturgo, e aí, de repente, chega uma senhora que atravessa o salão, chega em frente a ele, entrega um relógio de bolso pra ele, pega na mão e diz simplesmente, volte pra mim. Essa cena ainda é muito forte, é muito tocante, e é isso que desencadeia toda a história depois. A cena também ainda tem o mesmo impacto, passados mais de 40 anos. Tem o final também, né? Muito impactante, assim. Então, e o curioso que tem algumas, não é como no livro, né? A época tem uma diferença. Você chegou a ler o livro que deu origem ao filme? Eu não, é, eu tenho leu o livro, eu cheguei a ler, assim, mas dá pra ver algumas diferenças. O protagonista, ele, o Collier, ele, o dramaturgo, né, Christopher Reeve, ele tem uma doença terminal no livro, e o livro é narrado pelo irmão, ele, o narrador ali, quem introduz, né, o leitor, a história, o diário do Collier, mas é o irmão dele. Então, e se passa em outra época, assim, sabe? Então, a época certinha do filme, eu até tinha anotado aqui. Ele começa há 70 e poucos? Em 71, em 71, e no filme é em 80 mesmo. Aí ele volta pra 1912. E no livro é 1971, e ele volta pra 1896. É curioso que quando ele vai conversar com o professor de filosofia, fala da sugestão a dar hipnose, ele, o professor, quando relata a experiência dele, ele estava em 71. Então, acho que essa foi a adaptação que fizeram do livro pra época. Mas, assim, é... Mas acho que a adaptação até ficou melhor do que o livro, assim, sabe? O roteiro ficou, porque foi o próprio autor, né? O Richard que adaptou. Exatamente. É, e fica mais fácil, né? Então, mas é um livro muito bonito, muito... E parou, foi parar, virou peça de Broadway também. Então, é uma história comovente que, assim, transcende, né? O tempo vai envelhecer e vai, vai, daqui, sei lá, daqui 20 anos ainda vai ter gente assistindo, vai ter público. E, felizmente, não foi refilmada. E espero que também não seja. Não precisa refilmar essa história. Não, não. Nossa, fizerem isso, pelo amor de Deus. E o mais curioso é que, assim, é... Eu vejo e revejo o filme e eu morei uma época num apartamento que era 416, que é o quarto do, né? Do Christopher Reeve lá na história. Então, toda vez que eu entrava no meu apartamento, eu via lá 416, eu lembrava do filme também. E daí eu fui revisitar ele há pouco tempo e vi lá que, no início, eles mostram ali o... É, o que é aquilo? É um roteiro que ele escreveu, que o personagem escreveu, e tá lá 19 de maio, e é a data de nascimento da minha mãe. Então, tem essas coincidências, assim, muito incríveis, assim, né? Que me fazem lembrar do filme, assim, sabe? Essa do 416, né? Que é o quarto do hotel onde ele se hospeda em 1912, né? Quando ele volta no tempo. Então, mas é um dos filmes que, assim, ficam no coração, né? É, é aquele tipo de história que, infelizmente, tem sido cada vez mais negligenciado pelos grandes estúdios, né? Uma história menor, uma produção mais barata, né? Dá pra perceber que é um filme que tem muito chamado valor de produção, mas não é um filme caro. O próprio Christopher Reeve, eu lembro de ter lido, já há algum tempo atrás, numa entrevista que ele concedeu, antes até do acidente, né? Fazendo retrospecto da carreira dele. Ele disse que fez, aceitou esse trabalho porque ele gostou muito do roteiro. Na época, ele falou que tinha oferecido a ele um filme com salário até muito melhor pra fazer um filme de viking. E ele optou por esse filme porque era algo que ninguém esperava que ele fizesse. E ele gostou do roteiro, ele gostou da qualidade do roteiro, da história e tudo mais. Então, até contrariando o agente dele, que achou que não era a melhor decisão, né? Até porque, consequentemente, o agente ia ter um percentual menor, né? Com certeza, era melhor fazer o filme. Que um personagem como um dramaturgo que sofre de bloqueio e viaja no tempo pra encontrar o amor da vida dele, realmente. Mas o roteiro é muito bem feito, né? Então, todo mundo que lia, os atores ali, eles se apaixonavam pelo roteiro mesmo. Porque a história de amor é aquela história de amor, né? E que, ainda mais pra quem busca ainda um amor, assim, que você ainda insiste, né? Que você é um romântico. Então, você vai. É o que eu falo. Hoje em dia, eu não sei, assim, pra nova geração, como é que isso funciona, né? Como é que é a recepção desse filme pelas novas gerações, assim. Porque o mundo mudou muito, né? O que eu falo, o romantismo não está mais em moda, né? Então, mas é curioso, né? Porque os fãs são os fãs, né? Da época que foi lançado o filme. Eu até estou um pouco, assim, porque eu nasci em 80, mas eu continuo assistindo. Mas eu imagino que, não sei como que seria a recepção por uma pessoa de 20 e poucos anos assistindo o filme. Não sei o que você acha, Márden, como é que seria. Eu acho que ele pega na emoção. Então, se a pessoa tiver o mínimo de sensibilidade, independente de qual geração pertença, vai se envolver com a história. Eu sei que parece que a geração atual é mais, assim, cética dessas coisas, mais fria em relação a sentimentos, mas eu acho que isso é inerente ao ser humano. Se você tiver aberto, assim, o mínimo de sensibilidade, não tem como não se emocionar com uma história como essa, independente de você ter 15, 20, 30, 50, 80 anos. É uma história que vai tocar sempre, porque é uma história muito bonita, em última instância. É, a questão de sensibilidade mesmo, né? Exato. Se você não emocionar, você vai achar piegas mesmo, né? Eu não acho o filme tão piegas, não. Eu até tive esse receio, né? Tudo bem, quando eu vi a primeira vez, eu tinha 17 para 18, era outra cabeça, mas tendo visto recentemente, tendo revisto várias vezes, é um filme que sempre me deu prazer de ver, é mais ou menos tipo Notting Hill, é um filme que eu sempre gosto de ver e rever, mas eu gosto de histórias românticas, né? Gosto de melodramas também. Gosto de melodramas também. Então... Melodramas, melodramas, né? A nossa vida, né? Tem vidas, né? Não a nossa. São melodramas, então... Mas é isso. E Jana, estamos chegando ao fim. Quem quiser acompanhar teus trabalhos, onde é que te encontra? Ah, é no site do Mundo Bacana. Eu vou botar o link aqui embaixo, na descrição. É editado pelo Abonico Smith, né? Que vai gravar um filme de cabeceira comigo, ainda em data a ser definida. Estou curiosa pra saber qual que é o filme de cabeceira dele, porque eu fiquei na dúvida, assim, tem vários... Eu apelei pela memória afetiva, né? Mas eu fiquei até... A gente estava conversando que eu... Tem um filme que eu gosto muito, que é o Lost in Translation, talvez alguém escolha. Encontros e desencontros. Encontros e desencontros que eu acho fantástico, assim. Eu também vejo e revejo, mas eu peguei mais por essa memória afetiva minha que lembra do meu pai. Tem aquela cena dele, né? Sentado, ouvindo o disco. Eu falei, ah, não, tem que ser esse. Porque faz todo sentido pra mim, assim, sabe? Então é isso. O Mundo Bacana, tem os meus textos lá. Quando dá tempo, a gente escreve, né? Então... Mas é isso. Marden, obrigada, viu? Pela oportunidade, mais uma vez. Obrigado a você, Jana. E até o próximo Cinema Marden. Até. Tchau, tchau, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma